Desculpa, posso telefonar? O meu carro quebrou. Ah, tu dá beleza que existir? Ah, tu dá beleza que existir? Ah, porque sou tão sozinho. Ah, tu dá beleza que existir? 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 Por causa do amor. Por causa do amor. Eu e você. Tão quentinho. A beleza que existir? Ah, tu dá beleza que existir? Ah, tu dá beleza que existir? Ah, tu dá beleza que existir? Ah, tu que sou tão sozinho. Ah, tu dá beleza que existir? Ah, tu dá beleza que existir? A beleza que existe! Yeah! Ah, tu tá beleza que existir Ah, o que são? Por causa do amor, eu e você Desculpe o posto